O decreto de quarentena fez o comércio parar em muitas partes do mundo, como forma de evitar o contágio do Covid-19. Todos foram orientados a ficar em isolamento social. Algumas empresas, como farmácias, intensificaram o sistema de vendas por telefone no município de Rolim de Moura. Já cai aí no seu telefone o cadastro que você tem que fazer para a gente estar atendendo a nossa entrega de delivery. Então, a partir do momento que você entrou em contato com a gente, já vai cair aí no seu telefone. É só você preencher esses dados que tem aí, envia para a gente. E em questão de 10 a 15 minutos, já estamos disponibilizando essa entrega. É muito rápido e é fácil o acesso. O consumidor ainda tem a opção de alguns aplicativos que realizam entregas na hora de fazer as suas compras. Tudo isso para a prevenção do coronavírus, para que todos possam ficar o máximo possível em suas residências. As pessoas ficando em casa, elas não vão ter o trabalho de ter que vir aqui, correndo o risco de se contaminar ou contaminarem alguém. Então, o que acontece? Foi criado esse disco de entrega justamente para que você que está em casa nesse período continue em casa tranquilo. E você que precisar do seu medicamento, não fique sem o seu medicamento, entrando em contato nesse número que nós passamos. E você fica em casa aí nessa quarentena de boa, tranquilo, sem correr nenhum risco de contaminar ou ser contaminado. Então, essa é a intenção do nosso delivery de entrega.